Esta produção áudio foi realizada em colaboração com Audible Anarchist. Anarquismo, uma introdução ideológica e histórica, por Rafael Viana da Silva. Introdução Com a crescente presença do anarquismo nas ruas, nos movimentos populares e principalmente como uma referência aos que hoje lutam, determinados teóricos marxistas recorrem para tentar provar que o anarquismo é uma ideologia fracassada e pequeno-burguesa. Alguns destes teóricos, num devaneio cínico, ousam sugerir, com desrespeito aos anarquistas que tombaram lutando contra o capitalismo, que o anarquismo é algo parecido com o neoliberalismo. Para os anarquistas que há anos lutam e defendem um programa político libertário nas lutas sociais, o momento é de esclarecer equívocos. Pois mesmo com uma história rica de lutas e tradições de resistência ao capitalismo, o anarquismo é vilipendiado por académicos e intelectuais orgânicos mal intencionados. Reproduzindo o discurso burguês que tenta transformar o anarquismo numa caricatura, em vez de realizarem um debate baseado em factos históricos, bem fundamentados e contextos concretos, pensa o anarquismo pelas lentes da burguesia ou simplesmente imagina o anarquismo pelo que eles acham que é. Essa é uma atitude, utilizando o jargão marxista, completamente idealista, pois não parte de factos históricos, mas de suposições sem qualquer respaldo concreto na realidade. Cabe dizer que parte da responsabilidade do crescimento do anarquismo e de sua influência vem da prática de muitos partidos marxistas, alguns dos quais formaram governos de esquerda e aliaram-se à burguesia, compostos por antigos ou novos quadros marxistas. Há décadas muitos trabalhadores acreditaram na formação do Partido de Trabalhadores, PT, como uma ferramenta de luta e emancipação. É esse mesmo partido que hoje massacra, criminaliza e persegue manifestantes e movimentos sociais. É esse mesmo partido que viabiliza os mega-eventos com o apoio dos setores mais conservadores da sociedade e desenvolve o controle social de favelas e periferias. Muitos dos que estão em oposição à esquerda do PT reproduzem algumas práticas semelhantes àquelas do partido. Vem daí, e não apenas da mídia burguesa, o sentimento de apartidarismo nos movimentos populares e sociais. Posições supostamente revolucionárias e libertárias, no discurso, reproduzem comportamentos burocráticos, autoritários, ou atuam como freio das lutas, fortalecendo práticas de aparelhamento de entidades estudantis e populares. Quando derrotados do ponto de vista dos seus métodos, ou desmoralizados perante os factos, resta como medida desesperada apelarem para os ataques ao nosso núcleo duro ideológico. Nossa indignação não é para fazer um debate teórico e ideológico, mas por ter de recorrer a dados tão elementares aos que se pretendem socialistas científicos, mas que reproduzem discursos completamente vazios e superficiais. Ou seja, baseiam-se no senso comum mais vulgar, que contradiz qualquer perspetiva científica. Para ser mais preciso, alguns partidos e pertences teóricos precisam debater a política e o anarquismo de forma séria ou corre o risco de virar uma caricatura permanente. O que o anarquismo é? Para evitar caricaturas sobre o anarquismo ou qualquer corrente política, precisamos primeiro de evitar a tentação a histórica, e portanto não científica, de definir uma ideologia política pela sua análise etimológica. Uma análise etimológica do termo anarquia e de seus derivados só pode apontar para uma negação do governo, do Estado, da autoridade. Ou seja, para elementos destrutivos de crítica social. O anarquismo, entretanto, sempre possuiu elementos construtivos, objetivos e estratégias para atingê-los. Mikhail Bakunin e James Guillaume, conforme apontam Marianne Henkel e René Berguet, tiveram reticências em relação à sua utilização do termo anarquista para caracterizar a nossa corrente socialista libertária, justamente por razão do senso comum que existia em torno dele. Foi somente a partir da cisão da Primeira Internacional, em 1872, e da fundação, naquele mesmo ano, da Internacional Antiautoritária, uma associação popular e operária que reuniu a maior parte dos anarquistas europeus, que o termo anarquia e os seus derivados passaram a ser utilizados mais constantemente pelos próprios anarquistas. Os fatos históricos demonstraram que o anarquismo surge a partir de dilemas, das lutas e do contexto histórico de formação da classe trabalhadora na segunda metade do século XIX. É absurdo e completamente falso, do ponto de vista histórico, dissociar a raiz e o tronco socialista e classista do anarquismo. O anarquismo não surgiu da cabeça de meia dúzia de pensadores, ainda que muitos teóricos tenham dado a sua contribuição, e tampouco é uma filosofia individual, pois ele surge de uma experiência da classe trabalhadora. O anarquismo se desenvolve dentro das discussões sobre quais seriam os meios de se chegar à sociedade socialista. O anarquismo é a ala libertária do socialismo, que surgiu das discussões e reflexões coletivas da classe trabalhadora. As divergências sobre quais seriam as melhores estratégias para conduzir os trabalhadores a uma sociedade sem classes acabaram por conformar a própria tradição anarquista e definir também as diferenças desta tradição com outros campos de socialismo, como o marxismo. Não é coincidência que, onde há anarquismo, no final do século XIX, há secções da Associação Internacional dos Trabalhadores e há perspetivas de formação de sindicalismo revolucionário nos principais centros urbanos do mundo. Para o anarquismo sempre foi bastante claro e bem definido a identificação que, nos diversos sistemas de denominação, com as suas respectivas estruturas de classes, as denominações de classes permitem conceber a divisão fundamental da sociedade em duas grandes categorias globais e universais, constituídas por classes com interesses inconciliáveis, as classes dominantes e as classes oprimidas. O conflito social entre estas classes caracteriza a glúte de classes e a superação do capitalismo está na raiz da proposta económica anarquística. O anarquismo também não é sinónimo de individualismo, antistatismo ou antítese do marxismo. Constituiu um tipo de socialismo caracterizado por um conjunto preciso de princípios político-ideológicos que inclui a oposição ao Estado, mas que não se resume a ela. Os anarquistas historicamente se opuseram aos individualistas e consideravam o individualismo uma influência burguesa no anarquismo. Bakunin, Kropotkin e Malatesta foram todos duros críticos do individualismo, apenas para citar os mais conhecidos. O individualismo sempre foi historicamente um fenómeno marginal no anarquismo, apesar do anarquismo sempre reconhecer a importância de conciliar o socialismo com a liberdade individual e coletiva. O anarquismo baseia-se em análises racionais, métodos e teorias que não são idealistas, isto é, explicações metafísicas teológicas. Afirma, em geral, a prioridade das ideias em relação aos factos, apresenta distintas posições teóricas a este respeito. Do ponto de vista dos anarquistas clássicos, pode-se dizer que Bakunin, Piotr Kropotkin, Elise Reclue, Rodolfo Rocher e Enrico Malatesta sustentavam perspectivas teóricas distintas sem terem deixado, por isso, de ser anarquistas. Os debates fundamentais dentro do anarquismo se dão dentro dos seguintes temas organização, lutas a curto prazo e o papel da violência. As divergências estão nos debates estratégicos, que dão origem às diferentes correntes anarquistas. Por isso, é equivocado reproduzir a caricatura burguesa de que há dezenas de anarquismos ou que há tantos anarquismos quanto anarquistas no mundo. Há diferentes estratégias que dividem o anarquismo em correntes, como qualquer política ideológica, mas o seu tronco histórico tem princípios políticos muito bem definidos e demonstram a existência de uma corrente interna. Os anarquistas, em sua grande maioria, não negam a organização e as lutas de curto prazo como um possível caminho para atingir a revolução. Por isso, é completamente infundado e incorreto afirmar que os anarquistas desejam abolir o Estado imediatamente como num passo de mágica ou por decreto. Aliás, a última coisa que os anarquistas acreditam é numa revolução feita por decreto em parlamentos burgueses ou na via institucional. Os anarquistas sabem que qualquer luta contra o capitalismo deve partir de necessidades materiais e as lutas a curto prazo, nesse sentido, constituem ferramentas privilegiadas. Qualquer luta contra um adversário desse porte envolve a busca permanente de força social e no Parlamento não é possível gerar antagonismo necessário para a superação do capitalismo apenas uma oposição. Era isso que a estratégia sindical dos anarquistas defendia dentro dos sindicatos revolucionários no início do século. E é isso que fazem hoje a maioria dos anarquistas organizados em movimentos populares, rurais e sindicatos, construindo aquilo que chamamos de poder popular. Os anarquistas históricos chamavam essa etapa de ginástica revolucionária, pois era a conquista das necessidades populares a partir da luta, da ação direta, sempre avisando a destruição final do sistema capitalista e do Estado. Pois se o Estado é produto de um determinado contexto histórico e da afirmação do capitalismo, sua existência reintroduz a dominação política e reforça a dominação económica. Por isso, Bakunin entende o Estado como uma forma específica de organização das classes dominantes. E mais, além de defender os interesses das classes dominantes, ele possui capacidade estrutural de selecionar membros de diversas classes e transformá-los em uma classe dominante particular, a burguesia. Assim, para ele, os trabalhadores não podem utilizar o Estado como meio para atingir uma sociedade socialista e libertária, visto que, fazendo isso, no máximo o que se pode atingir é a transformação de um restrito setor de trabalhadores numa nova classe dominante. Qualquer Estado implica dominação e existência de classes sociais. Portanto, para um projeto de emancipação, os anarquistas defendem uma coerência estratégica que subordina as táticas à estratégia, e esta é o objetivo final, de maneira que, por meios libertários e igualitários, se possa caminhar a uma sociedade libertária e igualitária, ou seja, de facto, socialista. Para Bakunão, o Estado não deve ser substituído por uma organização ideal, mas pela organização de classe dos trabalhadores, em seu tempo, pelas estruturas de base da Internacional. Não se trata de um sistema perfeito, mas que é criado a partir da experiência histórica e concreta da classe trabalhadora. O anarquismo, muito distante de imaginar uma revolução histórica e um homem ideal, sempre partiu de realidades e contextos reais para fazer a política. Se não fosse desse jeito, sua extensão e impactos históricos não seriam tão amplos. Presente desde 1862 aos dias de hoje e com presença registrada nos cinco continentes, a principal tarefa à qual se dedicaram os anarquistas foi a construção de sindicatos revolucionários e a participação nesses sindicatos. Portanto, ignorar as manifestações do anarquismo nos movimentos populares, em especial no seio do sindicalismo de intenção revolucionária, implica amputar do anarquismo a sua principal manifestação histórica. A luta econômica e social. O sindicalismo revolucionário, que é a sua principal estratégica, foi hegemónica em diversos países. Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, França, Paraguai, Peru, Portugal e Uruguai. O anarquismo protagonizou episódios revolucionários no México, 1910 e 11, na Espanha, 1932 a 39, na Ucrânia, 1919 a 1921 e na Manchura, de 1929 a 31. O anarquismo teve uma participação importante e relevante em processos de luta na África do Sul, Alemanha, Argélia, Austrália, Bulgária, Canadá, China, Egito, Equador, Estados Unidos, Grécia, Inglaterra, Itália, Japão, Namíbia, Nigéria, Nova Zelândia, Rússia, Suécia, Venezuela, Zâmbia e Zimbábue. Pode-se dizer que o anarquismo se constituiu como uma expressão de massa em diversos e variados casos, mesmo tendo sido combatido por governos comunistas e capitalistas, e a desrespeito da sua história ter sido mascarada e distorcida por muitos académicos marxistas e liberais. Os anarquistas não estiveram apenas envolvidos em lutas no início do século e o anarquismo não morreu nas barricadas da Guerra Civil Espanhola. Os anarquistas estiveram envolvidos ativamente nas lutas contra o fascismo e o estalinismo, na Bulgária, na Revolução Cubana, na resistência armada à ditadura uruguaia e argentina. Envolveram-se nas lutas do MAI de 68, nos movimentos de libertação africanos e rusolinos, na Comunha do Achaca em 2016 e, para dizer o óbvio, nas últimas décadas e lutas populares do Brasil. O anarquismo, ao contrário dos literatores mal informados ou mal intencionados, não é uma ideologia restrita a estudantes ou a pequena burguesia. O anarquismo mobilizou em especial o produtalariado urbano, operariado, mesmo que trabalhadores dos campos, campesinato, marginalizados e pobres em geral, tenham sido mobilizados permanentemente e é reforçada a noção de sujeito revolucionário plural do anarquismo, que se forja no seio da luta de classes. Como parte de um estudo de mais de 10 anos, Michael Schmidt realiza uma comparação entre 27 localidades com significativa presença histórica anarquista. Ele demonstra que os anarquistas mobilizaram historicamente trabalhadores industriais, rurais e camponeses. Em 19 dessas localidades, as bases do anarquismo estão nas cidades, entre os trabalhadores da indústria, correspondendo a 70% dos casos em que estão. Em 8 delas, as bases do anarquismo estão nos campos, principalmente entre camponeses, correspondendo a 30% dos casos. Por fim, o anarquismo também não é a denogação da política do poder. Os anarquistas defendem uma determinada concepção de política e de poder. O que os anarquistas condenam é um determinado tipo instituído de relação de poder, que é a dominação, económica, política e social, cujo pilar não é apenas o sistema de produção capitalista, mas também o Estado, a religião, a educação dominante, o imperialismo, a dominação de género e de raça. Nessa crítica, a dominação de classe possuiu grande relevância. Além da crítica do sistema de dominação, os anarquistas elaboram a defesa de um sistema de autogestão e das estratégias capazes de promover a transformação social de um sistema para o outro. O poder para os anarquistas está na tomada das fábricas, dos bairros, dos meios de produção, das minas, das ruas e, finalmente, no que os japatistas se chamam de povo em armas. Afirmar que o anarquismo defende o pleno governo do indivíduo e a liberdade irrestrita é o discurso que a burguesia constitui contra nós e que, infelizmente, alguns socialistas e oportunistas compraram e vendem em seus jornais. A concepção de liberdade do anarquismo sempre foi social e chocou-se com a existência do capitalismo. Ser coletivamente livre é viver no meio de homens livres e ser livre pela liberdade deles, afirmou Bakunan. Não é possível para os anarquistas, portanto, ter liberdade no capitalismo enquanto o outro é escravo. É falso dizer que os anarquistas não têm ideais bem definidos a respeito da cultura ou da sociedade. Essas foram postas em prática na Espanha e outros processos revolucionários. Na Espanha, em 1936, trens, ónibus, cinemas e 70% da produção industrial de sua região mais industrializada, foi autogerida pelos trabalhadores com sucesso, mesmo num contexto de guerra civil e de luta contra o fascismo. Não se pode dizer que não houve problemas, mas os anarquistas não pretendem resolver idealmente todos os problemas antecipadamente, pois sabem que muitas das questões deverão ser resolvidas pelo próprio povo e que nos processos revolucionários, mesmo as ideias mais bem determinadas e delineadas, como Engels que achava que, quando os comunistas tomassem o Estado, sua oboliação ia ser lenta e gradual, são constantemente superadas pela realidade dos factos, Stalin, o FSS. A luta popular e a auto-organização dos trabalhadores mostram que vale a pena lutar e caminhar sobre o anarquismo, ela é um guia importante para os trabalhadores e assim o será, gostem seus detratores ou não. Esta é uma produção de Audible Anarchist. Pode encontrar mais conteúdos de Audible Anarchist no YouTube. Audible Anarchist